Meu coração falta uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maluqueira Disposição é o que não falta a noite inteira Por fora é miga, mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve E se olhar dela, mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando nove Um seringo pra ela, ela sempre tá no core Ela me envolve E se olhar dela, mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando nove Não se liga pra ela, ela sempre tá no core Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo às dez e meia, mas saiu às nove De novo foi lost Eu me julgava sábio, caí na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado, depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Fala que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta, cupido que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve E se olhar dela, mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando nove Não se liga pra ela, ela sempre tá no core Ela me envolve E se olhar dela, mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando nove Não se liga pra ela, ela sempre tá no core O povo mirou na cabeça e acertou o coração Tentei sair ileso, mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe em mão pro